E agora eu vou trazer um caso clínico para você sensacional de um bebê que eu atendi com muita disquesia e alterações de sono. Para vídeos de altíssima qualidade esse canal foi criado para você. Se você atende pediatria, atende dor, não deixe de seguir esse perfil. Já clica e já ative as notificações. Eu sou Léo Setti, fisioterapeuta osteopata, trabalho na parte clínica e também em pesquisas. E criei esse canal para você. Um caso clínico real. Há três meses chegou até a mim um bebê de dois meses com muita dificuldade de sono e muita disquesia. A princípio esse bebê não apresentava disfunções motoras. Nem cervical, nem membro superior compatível com a idade de dois meses, que aliás a parte motor ali é bem limitada. A cervical começa a ganhar um ganho e ainda não tem movimentos de membros voluntários. Mas o que chamava atenção era uma irritação muito grande. O bebê tinha cólica, ele chorava por mais de três horas, por mais de três dias seguidos numa mesma semana. Então ele tinha cólica e além disso muita disquesia. Ele se contorcia a perninha o tempo todo. Ele fazia força com a mãozinha, ficava vermelho e não defecava. Inclusive ele tinha o intestino preso. Em relação à amamentação, ele mamava muito bem o dia que ele fazia cocô. Só que ele ficava até oito dias sem fazer cocô. E aí à medida que os dias iam passando, ele ficava literalmente enfesado, ou seja, muito irritado e com aumento das cólicas, choros e etc. E já no final ele já não conseguia mamar direito. O abdômen muito inchado. Na verdade eu atendi esse bebê, eu fiz quatro atendimentos nesse bebê e eu vou contar pra vocês agora a sequência. Mas antes, pensando inclusive nisso em disfunções digestivas no bebê, eu preparei um workshop sensacional. A descrição tá toda aqui na legenda desse vídeo. E além disso, tem um link nessa legenda que leva a um grupo VIP, onde as pessoas nesse grupo VIP vai ter acesso a esse workshop com condições muitíssimo especiais. Então não perca tempo e dá uma conferida lá. Continuando o vídeo. Então esse bebê chegou com muita irritação. Ele não fazia nem soneca direito. As sonecas dele duravam 10 minutos. E a partir daí, eu fiz, fui fazendo uma avaliação desse bebê. E todo local que eu tocava nesse bebê, ele tinha um aumento de tônus. Muito irritado. Muito irritado. Eu tinha que pelo menos acalmar ele pra poder avaliá-lo com mais segurança. O que eu fiz a princípio nesse bebê? Eu segurei o diafragma dele, que é um ponto chave pra todo o funcionamento visceral. E comecei a acalmar esse bebê, fazendo pequenas massagens dessa forma, usando a pelve e o tronco desse bebê. Depois que esse bebê acalmou, eu fui e fiz uma termografia no abdômen dele. E a termografia apresentava toda escura, por causa inclusive desse edema, né? Que tava muito presente nesse bebê pela falta de dissecação. E ele tava no primeiro dia que eu atendi esse bebê, tinha cinco dias que ele não defecava. A partir daí, o que que eu fiz? O umbigo dele mais ou menos nessa região, eu fui, primeiro eu relaxei esse bebê e depois eu fui fazendo uma massagem nesse sentido com o abdômen dele. E esse bebê foi relaxando muito. E aí o que que aconteceu? Ele defecou. Logo depois de um tempo que eu fiz essa massagenzinha pra poder avaliá-lo, ele defecou muito. Ele fez força. Aí a mãe até falou pra mim, olha a disquesia. Só que saiu. Saiu muito cocô. E aí foi muito interessante, porque a mãe falou na hora. Léo, esse bebê nunca fez tanto cocô. Ele tinha muitos gases. O gás é principalmente formado no intestino grosso. Uma parte do intestino delgado, mas principalmente no intestino grosso, pela fermentação. E aí eu comecei a criar hipóteses. Por exemplo, uma delas é que o fígado é muito grande num recém-nascido. E o fígado é mais anterior. E aqui eu tenho o cólon ascendente, do intestino grosso, e o cólon transverso, que faz uma alça, depois o cólon descendente. Esse ângulo do cólon ascendente com o cólon transverso é chamado de ângulo hepático, porque tá do lado do fígado. E o cólon transverso é muito anterior. Então seria mais ou menos isso. O cólon ascendente é bem posterior e o transverso é muito anterior. E o fígado muito grande poderia aumentar, fechar na verdade esse ângulo, diminuindo esse fluxo de fezes do bebê. E justamente eu pensando nisso por causa da massagem que eu fui fazendo e ele foi relaxando e o cocô que veio em seguida. E aí eu comecei a tratar esse bebê justamente com massagens pra melhorar esse ângulo do bebê. O que que eu fiz? Eu comecei a colocar esse bebê muito em decúpto lateral e girava um pouquinho o abdômen dele para que o cólon transverso viesse pra frente. O fígado e o cólon transverso inclusive. E aí o que que eu fiz? Eu segurei as costelas dele, porque o fígado tá logo aqui atrás das costelas, e fui fazendo massagenzinha nesse cólon transverso. E ele relaxou uma quantidade absurda. E eu passei essa massagem pra casa pra mãe. Depois de uma semana eu pedi o retorno desse bebê e apliquei um questionário de cólica nele no dia e no segundo e no terceiro e na quarta sessão. A mãe respondeu e houve uma melhora gradativa dessa cólica. Uma coisa que chamou muita atenção é que da primeira pra segunda sessão, eu peço sempre pros pais marcarem, no caso de uma dificuldade de defecação, marcar no aplicativo Calendários, que é um aplicativo que tem tanto no iOS quanto no Android. E o fluxo que era mais ou menos de oito em oito dias, o bebê já conseguia, já conseguiu fazer cocô de três em três dias com as massagens pra casa. Olha que interessante. Já numa segunda sessão, quando eu fui avaliar esse bebê, ele só tinha, só quando eu tocava no primeiro dia, todo lugar que eu tocava ele reagia. Na segunda sessão ele só reagia na cervical alta. Embora ele não tivesse nenhuma alteração motora, mas ele reagia ao toque só na cervical alta. E quando eu voltava aqui na região do cólon e tocava, principalmente com o bebê na posição de prono, ele acalmava o toque da cervical alta. E aí o que eu fui fazendo foi exatamente isso. Eu fui sempre tratando esse bebê. Nessas condições, eu colocava ele nessa posição, abraçava as costelas pra ter alguma ligação ali com o fígado. E fazia massagem com a perninha e com a barriguinha. Superiormente, como se eu quisesse empurrar o cólon transverso, abrindo esse espaço. E aí na segunda sessão, esse bebê já tinha feito cocô no dia anterior, na segunda sessão, ele fez mais cocô. E de novo, muito cocô. E a mãe falava, isso aí é impressionante como que funciona. E é claro que eu passei pra ela pra fazer em casa de uma forma mais simples, não tão detalhada, mas ela foi fazendo em casa. Numa terceira sessão, esse bebê já começava a defecar, ele já chegou. Com o questionário de cólica, já sem cólica, na aplicação do questionário. E além disso, um bebê que inclusive começou a relacionar socialmente até comigo. Isso aí já era no final do segundo mês. ele já olhava, já abria sorriso, coisa que ele não havia feito nas duas primeiras sessões. Um bebê muito mais calmo, inclusive. E que o tempo de defecação já tava todo dia. Todo dia ele fazia um pouquinho, e principalmente depois da massagem. Aí veio uma pergunta muito interessante da mãe. Ela virou pra mim e falou assim, mas eu vou ter que continuar fazendo essa massagem pro resto da vida? Eu falei, não. Isso é um tempo de maturação que ele precisa. Tanto que aí eu mostrei os questionários pra ela e falei, olha o quanto o seu bebê já está melhor. Tanto nos dias que ele tá no intervalo de tempo dele fazer cocô, quanto também no questionário de cólica. E ela realmente me falou, Léo, inclusive o sono, ele tá dormindo as sonequinhas. Muito melhor. Ele tá muito mais social. Ele não tá aquele bebê que fica irritado o tempo todo. Pensando nisso tudo, aí eu tratei esse bebê de novo. E dei um tempo maior pra quarta sessão. Por quê? Porque ele ainda tinha uma excitação cervical ao toque. E aí quando ele voltou na quarta sessão, eu já avaliei, ele não havia mais sensibilidade. Já tava defecando todo dia. Já tinha um controle cervical muito melhor. Isso aí já foi no início do terceiro mês. Esse bebê já conseguia algum controle. Ele ainda tava um pouquinho atrasado em relação à cervical, mas já tinha um pouco mais de controle cervical. Era um bebê que sorria muito mais, brincava, aceitava bem o toque. E aí eu pedi pra mãe, eu dei alta pra esse bebê com ele. Regularizado em relação à quantidade de fezes diárias, à quantidade de irritação, o abdômen muito menos globoso, a termografia com um padrão muito similar e simétrico do abdômen. Então todos os parâmetros ótimos pra alta. Dei a alta e pedi pra mãe. Qualquer alteração, você entra em contato comigo pelo WhatsApp que a gente marca um retorno dele, a gente torna a avaliar, torna a intervir e o objetivo é tirar ele desse sofrimento. Resumo da obra. Fiquem atentos com disfunções de defecação. Elas podem alterar o sono, o humor. Literalmente, o bebê fica enfesado. Principalmente no início da vida, o fígado é muito grande, ele ocupa metade do abdômen, ele pode diminuir esse ângulo hepático, que tá ali principalmente o lobo direito do fígado é muito grande. O ângulo esplênico nem tanto do outro lado, mas o ângulo hepático sim. Então não custa nada vocês avaliarem o bebê que tem diminuição do fluxo intestinal, pensando nessa alteração do cólon com o fígado, do ângulo hepático. E pra saber a fundo quais questionários, como avaliar, eu tô te convidando pro workshop de disfunções digestivas no bebê, como eu já disse anteriormente nesse vídeo. Dá uma conferida aqui na legenda e não deixe de entrar no grupo VIP, porque lá, pra participar desse workshop, vai ter condições muito especiais somente nesse grupo. Te espero lá. Um grande abraço.